A segmentação é uma fase bastante importante para o entendimento do desenvolvimento embrionário e oferece múltiplas possibilidades se criar questões para os vestibulares. Não é porque é a mais simples que deve ser desprezado. Fique atento, tome cuidado. Vamos lá. Com a fecundação, ocorre a formação do zigoto. O zigoto é uma célula diploide com todas as informações genéticas necessárias para a formação, crescimento e funcionamento de um indivíduo. As informações do zigoto iniciam uma sequência de divisões celulares mitóticas, clonando o material genético e multiplicando as células, dando início à segmentação. Como o ovo é oligolécito e isolécito, a segmentação é holoblástica igual. As informações iniciais são apenas de multiplicação de células e, portanto, as células formadas não apresentam nenhum grau de diferenciação. São denominadas, então, de blastômeros, que significa células indiferenciadas. Como essas células são totalmente indiferenciadas, elas têm todo o potencial de formação e diferenciação. São denominadas, portanto, de células totipotentes. Essas células denominadas de totipotentes são também chamadas de células troncoembrionárias. São essas células que têm toda a potência inicial, ou seja, têm capacidade de se transformar em todo o indivíduo. Na espécie humana, nos mamíferos em geral, a fecundação e a segmentação ocorrem na trompa, quando o embrião está no estádio de mórula e estará chegando ao útero para entrar nele. A espécie humana, nos mamíferos em geral, a fecundação e a segmentação ocorrem na trompa,